Acordou agora a princesa. Sim, manda ver. Tá mortão? Tô te esperando, mano. Tô adiantado como sempre. Hoje eu tô adiantado como sempre. Com certeza, tá bom. Eu tô em jejum à noite. E aí, quer comer alguma coisa, viado? Tô de boa. Tô em jejum, Ander. Fazer um cardio. Já tá filmando? Já tá filmando? Então, mostro um pouco de apartamento. Eu me mudei pra cá faz duas semanas só. É isso. Tô organizando bastante coisa. A gente tem aqui. TV, outro lugar. Depois eu vou mostrar meu quarto lá. Aí eu tô estropando lá. Aqui é a parte do... Computador. Estropar esse monitor. Eu tô com os monitor foda lá em casa, se quiser te traga. Me dá um. Tô com dois. Pra quem sabe, o áudio vão sair esses minhas vezes. Faço trampo de consultoria aqui também. Então, já adianta bastante. Vamos mandar um terno. Já vim para o meu jejum, né? Porque Matheus... Ele falou, Matheus faz umas três horas já pra fazer esse aeróbio. Que mentira. Mas já deu a hora do almoço e não fizer o meu jejum ainda. Mas tá bom. Tirei o dia aí pra vocês. Pra vocês acompanharem aí minha rotina. Deixei o dia tudo livre. Pra canibal. Mostrar minha alimentação, treino. À noite também. Que eu faço. Como é que é. Que eu vou. É isso aí. Vamos que vamos. Bora puxar um quadro de agora. Eu uso essa cinta aqui. Eu passo um cremezinho aqui. Que é... Não é da canibal, então não vou fazer mais. Deixa eu até tampar o cinto lá. É um termogênico local que eu passo na região da barriga. Tem diversas marcas. Você pode usar lá no mercado ali. Eu uso junto com a cinta. Porque a cinta ali é de te apertar e te manter ali na cintura. Ele tem a sensação que vai manter a temperatura e vai continuar queimando. E o... Cervo novo da canibal. Aí tem alguém que eu apresentar pra ele. Dona Célia, vem cá. Dona Célia? Essa aqui é praticamente uma segunda mãe. Ela que cuida de tudo aqui. Da minha dieta. Prepara tudo. Deixa tudo de um jeito. Peixe, arroz. E não fica tudo nesse que é uma só pra pesar. Em faixa, você. Bora, Botana. Bora. Deixa eu passar isso daqui pertinho. Eu vou aqui na aeroga. Tô puxando agora. 45 minutos a aeroga em jejum. Faço 45 em jejum. 45 pós-treio. Mantenho essa velocidade de 5.5 a 6. E deixo a inclinação entre 3 e 4. E... Só consumo água só. Como já tomou pra ir no jeito da canibal, eu não consumo água. Desse água, eu caminho a todas as alimentações mesmo. Os manipulados vêm depois do aeróbio. Pode fazer totalmente um jejum. Até água eu não consumo muito, muito, muito antes. Porque se eu consumir muita água, parece que o mundo fica meio pior. Ainda mais fome em mim. Então, é isso aí. Vamos matar aqui o que é um milhão. Minha primeira refeição são 5 ovos inteiros. Acabei de tomar aqui limão, glutamina da canibal. 200 ml de água. Isso daqui eu tomo em jejum, tá? Depois de comer esses 5 ovos, hoje é meu dia de carbo alto. Então, só a primeira vai ser que eu tenho gordura. Só o arco-sul, assim, não sei, você pode passar o dia inteiro comigo, né? Eu tô vindo 3 dias de carbo baixo. Então, por isso que eu tô um pouco flat. Tô com um carbo bem baixo. Hoje, pra glória do senhor, é meu dia de carbo alto. Então, tô até um pouco mais feliz. Só que eu passei aspecto de cansado e de doente por conta disso. Tô fazendo 45 de aeróbio duas vezes por dia. E tô comendo muito pouco, então só fico muito irritado. E aqui tem uns manipulados, né? Que eu tomo depois de fazer a primeira refeição. Aqui tem um ex-pra-refeição. Tem complexo vitamínico. Esse aqui tá uma paulada de coisa. Sempre ajuda. Esse daqui eu gosto bastante. Que é cavalinho e hibisco. É muito bom pra retenção. Pode mostrar aqui. Não tem nada proibido. Não tem nada de... Cactics também é bom. Emagrecimento. Retenção. E é isso. Eu gosto de tomar os manipulados depois da primeira refeição. Porque o que acontece? Se você toma esses manipulados, não só manipulados, qualquer tipo de remédio, de comprimido, depois que eu fizer a primeira refeição. Porque se você tomar em jejum, pode ser que o seu estômago fique um pouco zoado. Você fica com bastante azia. É meu caso, tá? Se eu tomo qualquer remédio, em jejum eu fico com azia. Então eu prefiro tomar depois que eu fizer a primeira refeição. Em jejum é só o limão e a glutamina. É isso. Bora comer aqui que eu tomo ele de fome. E depois dessa daqui vai ser de jejum carboal. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de tênis. E a galera do Insta sempre acaba pedindo pra ver. Ah, mostrei os tênis e tal. Então eu vou mostrar alguns aqui. Tem alguns tênis aqui. Vou mostrar os meus preferidos. Tem esse daqui que eu sempre tô com ele. A galera sempre fala dele. Pela cordeira eu tirei o lacinho dele. Esse aqui é um Nike. Uma colada com off-white. Ele já tá bem desgastado. Mas eu uso bastante ele pra treinar também. Ele é de plástico. Então a meia que eu colocar ele fica embaixo. Se eu colocar a meia preta ele fica mais preto. Se eu colocar a meia branca ele fica branco. Esse tênis aqui é o que eu mais gosto. Essa aí é um da Louis Vuitton. Esse tênis aqui era do Lincoln. Eu vi no pé dele. Ele trouxe de fora. Falei, porra, me vende esse tênis. Me vende, me vende, me vende. Ele acabou me vendendo. É a primeira vez que eu vi esse tênis. Eu fiquei apaixonado. Eu acho que ele tinha usado uma vez só. Eu já arranquei do pé dele e comprei dele. Esse tênis aqui é um Louis Vuitton. Gosto muito dele. É um pouco mais altinho também. É bem legal. Tem esse Presto aqui. Que é um Nike com off-white também. É um tênis que tem um valor de mercado bom. Mas eu nem uso ele. Tanto que ele tá empoeirado. Eu não gosto dele. Não sei. Tem essa botinha da Gucci. Já usei bastante também. De couro. Tem esses mulezinhos aqui da Gucci. Esse aqui é o da Yasmin. Eu comprei pra ela. Esse é o meu. Uso bastante também. A galera me zoa. Alguns me zoa, mas eu gosto. Tem Easy. 350 Zsami. Tem 700. Esse aqui é o que eu mais gosto. Antes eu gostava mais de 350. Antes eu só olhava esse tênis por pouco. Falei lá. Tênis feio, tênis feio. Eu coloquei no pé. A primeira vez me apaixonei. É o que eu mais gosto, eu acho. Na questão de sneaker. Sem contar grife, glute e tal. É o que eu mais gosto. Aí tem esse Pharrell aqui. É um lançamento. Novo. Faz pouco tempo que nasceu esse modelo aqui. Esse outro Pharrell aqui também que eu gosto bastante. Mas tá encardido. Eu uso bastante pra treinar também. Cara, tem um monte de tênis aqui. Tem outro Easy aqui. Tem esse Nike aqui. com a Fear of God. É um tênis bem legal, mas eu não uso muito. Ele parece ser bem pesado, mas ele é um tênis bem leve. Eu não sei por que eu não uso muito ele. Eu gosto mais de tênis slim. Eu não gosto de tênis tão caixão. Caixa. Tanto que eu não tenho muito Jordan. Eu gosto de ver Jordan no pé dos outros, mas eu não gosto de usar Jordan. Eu acho que não fica legal em mim. Mas esse aí tá um puta tênis. É um tênis bem legal esse daqui. Tem esse Vans com a Fear of God também. Uma collab que teve. Esse Vans aqui é bem legal. Cara, tem a Jordan 1 aqui. Esse aqui é o único que eu uso. É o Jordan 1, que ele é mais slimzinho. Tá vendo? Ele não é tão caixão. Ele é mais estreito. Então fica mais tranquilo. Eu gosto mais de usar. Deixa eu ver aqui mais algo interessante. Tem alguns Jordans aqui. Tem Supra. Tem Giuseppe Zanotti. Tem outro Easy ali, que é o Beluga. Tem o sneakerzinho da Louis Vuitton ali. Aqui tem o... Ah! Adidas Y3 e Yuji Yamamoto. Meu parceiro Diogo, meu chará. Diogo Montenegro gosta bastante do Y3. Eu já vi ele postando umas duas vezes também. Esse é um tênis bem legal. Esse aqui foi um dos primeiros que saiu. Né? Dessa collab do Yuji Yamamoto com Adidas. É um tênis bem raro. Bem caro. Eu já usei muito. Hoje eu não uso tanto ele. E cara, tem uma parte de tênis aleatória. Tendo essa botinha aqui da Diesel. Tem muitos tênis. Ali no Traymaro tem mais tênis. Eu gosto bastante de tênis. Mas só o que acontece. Eu vou usando em jogo. Vou trocando. Vou passando. Vou vendendo. Então eu sempre estou girando. Agora eu dei uma maneirada de tênis. Porque... Sei lá. Mas... A gente volta na Tiba de novo. E também, sei lá. Eu acho que todos que eu queria eu tenho. Não tenho nenhum. Os últimos que lançaram agora. Que eu olhei que eu pude. Eu quero esse. É... A questão de... De marca eu gosto mais da Adidas do que da Nike. Só esse daqui que é o meu xodó. Gosto dele bastante. Que é diferente. E um tênis confortável também. Muito confortável. Mas eu gosto mais de Adidas. Adidas assim. É mais minha cara. É isso daí. E aí, ó. Armário roxinho. Para combinar com a fã e bala. E é isso daí. Bora que... Vamos passar no mercado agora. Vou levar Yasmin para a casa dela. Vou passar no mercado. Mostrar um pouco da minha dieta. O que eu compro. E é isso daí. Vamos embora. Vamos lá.